Meu nome é Fernanda, eu sou bióloga e aluna de doutorado da Faculdade de Saúde Pública. Meu nome é Davi, eu curso Química na Universidade de São Paulo e faço Iniciação Científica na Saúde Pública. Nós fazemos parte do grupo Exat, que estuda o esposome, a saúde do trabalhador. Somos orientados pela professora Kelly Olímpio. Nós desenvolvemos esse trabalho em conjunto, foi financiado pelo auxílio da FAPESP. E pela minha Bolsa de Iniciação Científica da CNPq, Bolsa PIVIC. O objetivo desse trabalho foi determinar a concentração de alguns elementos potencialmente tóxicos na urina de uma população envolvida na produção de joias e bijuterias. Além disso, nós analisamos o pó de solda que essa população usava na produção de joias e bijuterias e as joias e bijuterias que eles produziam. Foram 52 famílias que participaram do estudo e 192 amostras de urina. Em relação às joias e bijuterias, foram 54 peças e 7 pó de soldas. Nós encontramos altas concentrações de cádmio na urina da população que participou do estudo, principalmente entre os soldadores. Isso comparado com os controles que eram pessoas que não desenvolviam essa mesma atividade com joias. Os outros elementos também foram identificados, mas não em concentrações significativamente diferentes entre os grupos. No pó de solda, nós encontramos concentrações altas de cádmio, cobre e zinco. E nas joias e bijuterias, cerca de 6% delas apresentaram limites acima do permitido pela legislação brasileira para cádmio e 7% delas para chumbo. Então, esses elementos que foram encontrados nos materiais utilizados para a produção de joias, eles também foram encontrados na urina dos trabalhadores. Isso indica que as famílias, incluindo crianças, não só trabalhadores, eles podem estar expostos a níveis ocupacionais dentro das suas casas, a esses elementos que podem ser tóxicos. Isso indica um risco à saúde da população. No final desse trabalho, nós voltamos na residência dos participantes, entregamos todos os laudos com os resultados, fizemos algumas orientações quanto a melhores condições de trabalho que eles poderiam desenvolver. Então, aos soldadores, por exemplo, nós indicamos que eles trabalhassem em locais arejados, longe das crianças que existiam na casa. Uma vez que essas pessoas, elas não utilizam, a maioria não utiliza nenhum tipo de equipamento de proteção individual, nós orientamos que elas mantessem o local de trabalho limpo, então o pó de sol dele se espalha pela casa, então que tentassem evitar que isso acontecesse, e também que separassem um local específico da casa onde o trabalho seria realizado, e não fosse um local compartilhado com outras atividades. Agora o nosso laboratório tem um site, então se você gostou e se interessou, você pode acessá-lo clicando no link aqui embaixo, para poder ver todas as pesquisas que a gente desenvolve, inclusive essa. E se você gostou desse vídeo, dá um like, não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho